Música Yeah, fala galera, estamos de volta aqui no canal Dessa vez com um formato diferente Não, o formato que eu costumo usar no meu segundo canal Na verdade no e-crua pra fazer alguns vlogs Esse tipo de vlog aqui vai servir como um teste Pra que eu possa trazer vlogs assim Pra esse canal, certo? Então se você já curtiu esse formato, esse ângulo de vlog Já deixa aí pra mim Antes de mais nada, antes de começar esse vlog de hoje Eu queria pedir desculpa já porque eu não tenho, galera Ainda não consegui comprar o microfone de lapela Então o áudio vai ficar meio... Ok? Mas, vamos lá, espero que isso não atrapalhe no vídeo Bom, galera, é o seguinte, hein? Chegou Finalmente chegou o dia de lançamento das camisetas oficiais deste canal aqui Senhoras, as camisetas estão lindas, ok? Estão maravilhosamente lindas, cara Vocês estavam aguardando muito Não só as camisetas, mas também o mousepad, né, galera? E chegou o dia, cara Chegou o dia, olha só, mano Chegou o dia, cara Chegou o dia das camisetas, velho Chegou o dia de lançamento, mano Agora eu vou sair na rua, tá entendendo? Colocar a camisetinha, paz, novinha vai passando Assiste aí, novinha, qualquer ano Vai falar comigo, não, aqui, olha, aqui, olha Novinha já vem como? Já dá um pulo no seu colo, tá entendendo? O bagulho é louco Então, chegou o dia que os senhores estavam aguardando Que eu estava aguardando muito, muito tal Estava aguardando muito esse dia Que eu queria lançar logo essas camisetas Pra gente se encontrar na BGS Como? Batalhão como? Pesado, viado Só cross pra lá, cross pra cá, cross pra lá E cross pra cá, e cross pra lá E cross, e cross, e tá ligado? O bagulho é louco, né? Então, é o seguinte Chegou o dia E é o seguinte, galera Antes de mais nada Antes de mostrar as camisetas Antes de revelar tudo Eu vou falar pra vocês Que o novo site Lembra a Cross Games? Que era minha parceira de games Que vocês sempre confundiram Achando que era a minha Mas não era Lembra a Cross Games? Então Eles reformularam todo o site E montaram um novo site Que eu não vou falar o nome Vai ser surpresa Pra quem clicar aqui E ir lá Dar uma olhada no site, ok? Então lá você vai encontrar Não só as minhas camisetas Mas outras camisetas Com estampas de gamer Certo, galera? Então eu tô em parceria Com o meu parceiro Que era da Cross Games Que agora é esse novo nome aqui Então se você tá curioso Pra saber o novo nome Tá aqui embaixo Dá uma olhada lá O site ainda, obviamente Tá sendo reformulado Mas Já vai Conseguir fazer As pré-vendas Até rouco, velho Mas o site já tá pronto Pra fazer As pré-vendas Galera Como é que vai funcionar? Primeiramente Hoje já tá liberado Pra você ir lá E fazer as pré-vendas Dessas camisetas Ok? Das camisetas do nosso canal Que tá a coisa mais linda Então hoje Você já pode clicar lá Fazer a tua pré-venda Que no dia 15 Então vai ser despachado Pra cada um de vocês Ok? Mas é bom garantir logo Porque a gente fez Algumas unidades Pode ser que Óbvio Eu tenho certeza Que vai acabar Pela hype Que tá em cima Dessas camisetas É possível que acabe hoje Tá? Pra ser bem sincero Pra vocês É bem possível Que acabe hoje Então Tá interessado? Cara Já vai lá Já faz a sua pré-venda Já compra o bagulho Que eu quero te encontrar Eu quero que você tire foto Assim que chegar na tua casa Tira foto Manda pra mim com ela Pra mim dar RT Fui irmão? Pra me colocar em vídeo Pra gente se encontrar lá E ó Vou falar hein Eu vou tentar gravar vídeo Com todo mundo Que tiver com as camisetas Do batalhão Na BGS Então Cara Faz o bagulho Compra As camisetas São do caralho Então como é que vai funcionar? Hoje é o dia De pré-venda Então se você tá interessado Na camiseta Compra a camiseta Dia 15 Vai ser despachado Pra geral Pode ser que vá Um pouquinho antes Mas aí eu aviso em vídeo Pra vocês Loja Não preciso nem dizer né Super confiável Eu sempre trabalhei com eles Vai chegar direitinho Na sua casa Se der algum problema Pode entrar em contato com eles Que eles vão resolver Mas não vai dar Pode comprar tua camiseta Tranquilo Sobre preços A camiseta tá num custo ótimo Não tá pesado pra ninguém Existe camiseta no mercado Muito mais cara Então Entra lá Dá uma olhada no preço Das camisetas Cara Pela qualidade Das camisetas Pela estampa e tudo Tá valendo muito a peça Porque as camisetas Estão do caralho Ok? Bom Então É o seguinte Chegou aquela hora Aquela hora que vocês estão esperando Aquela hora que todo mundo quer Aquela hora que todo mundo tá ligado Aquela hora de mostrar as camisetas Meu truto Então é o seguinte Então é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês a camiseta Só pra deixar vocês como No fluxo Eu tenho certeza Eu tenho certeza que o bagulho vai agotar hoje Então é o seguinte Vamos lá Vou mostrar o bagulho aqui pra vocês Então vamos lá Qual foi filho? Que música é essa aí? Pra quê? Porra Qual a música é a direita aí? Ó o seguinte DJ DJ Coloca uma música Que tem a ver aqui com o canal Com a gente Bagulho inteiro Porra Qual foi? Olha só Olha só Gazing Far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it From shining through It's true Baby Let the light Shine through If you believe It's true Baby Won't you let the light Shine through For you 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 To every light Shine through Hã? Olha isso galera Olha essa camiseta Que camiseta do caralho Viado É muito Galera Tipo no vídeo Eu não sei se está tão bonita Conta se está aqui pra mim Mas deve estar Porque eu estou vendo ali Cara A camiseta ficou do caralho A camiseta ficou muito bonita Olha só isso galera Estampa foda Olha o tanto de coisa Que tem na camiseta E não ficou aquela camiseta Cheia de informação Baia não Ficou um bagulho foda Ficou um bagulho Certinho Tá ligado É um bagulho que você veste Vai combinar com uma calça jeans Vai combinar com um tênis Mais invocado Vai combinar com qualquer estilo Não adianta o cara roqueiro Ah a camiseta não combina comigo Ou um rapper Ou um funkeiro A camiseta ela se enquorda Em qualquer estilo Tá ligado Então ficou do caralho Cara Olha isso É a camiseta do nosso batalhão É pra você botar o bagulho Que é batalhão Porra Que o bagulho é louco Viado Aqui a gente faz arrastão de novinha Tá entendendo A gente faz arrastão Do caralho a quatro Para o bonde O bagulho é louco Então Camisetas do batalhão Já vem da moleque O bagulho está muito bonito Deixa eu mostrar pra vocês direitinho Tá vendo aí Bonita pra caralho Deixa eu ir girando Que vocês querem ver dos lados Ok Dos lados As faixas Obviamente que as faixas Ah e atrás tem aquela surpresinha A Herma X A Herma X Falei pra você Né viado Essa aqui é pra você Oh yeah Décimo quatorze Que é a lendária posição Né Obviamente que não é a posição Do Herma X Que ele só chega em primeira Aquele safado Mas Enfim É a lendária posição Aí que os piratas zoam Até hoje Ok galera Então É o décimo quatorze Então bem foda Ó De ladinha de novo Deixa eu virar pro outro lado Pra vocês verem De novo as costas Ok Então você vai tá Andando lá na PGS Nego vai te olhar de costas Eu falei Tá porra Respeita o moço Fih O maluco é do batalhão Tá ligado Então aqui é pirata Meu irmão O bagulho é louco Então galera Camisetas do canal Já A velha Moleque Agora a gente tá como Vai andar como Aqui assim ó A camiseta do canal Véio O bagulho é louco Bora O chileiro O geral Andando com o bagulho Tá ligado Muito louco Então é o seguinte Agora eu vou fazer Um efeito especial Aqui de Hollywood Tá ligado E já vou voltar Com a regata Cês acharam Que era só a camiseta Calma aí rapá Tem regata também Fala aí Fala aí Esse bagulho não é foda É efeito especial Aqui é efeito especial Entendeu Vou ali Aí volto Aí vou ali Volto Ah cês nunca tinham Me visto em pé Eu vi uma vez Eu fiz um vídeo Com o DJ uma vez E o moleque comentou assim Caralho Achei que o DJ Não tinha perna Tá ligado Que a gente fica sentado ali Sem só ver a gente Da cintura pra cima Bom Seguinte galera Olha a regata Olha que foda Moleque Isso aqui serve pra qualquer coisa Cê pode ir tanto no rolê Ou ouvir uma galera Fala Porra quero comprar essa camiseta Pra ir pra academia Cê faz o que cê quiser Aqui é bonde Aqui é bonde dos monstros Olha aí Ó Ó Ó como eu sou super forte E hiper mega fortão Tá ligado Então Lara Cê pode fazer o que cê quiser É o bonde E foda Tá ligado Ó Ó Ó Ó Tá ligado Dá pra mostrar pra você Que é fortão É que eu sou só o frango Mas pra você Que é fortão Você chega assim Tá ligado Chega assim Olha pra menininha Tá ligado Coloca um oclinha Ou não Não sei Aí fica assim Eu não sei que eu tô fazendo Essa dancinha ridícula Porque ninguém vai pegar Ninguém fazendo isso Não reproduzam isso Mas enfim Cê tá assim Aí tal E eu acho que eu saí Do foco da câmera Mas enfim Aí empata Assim Aí vem a novinha no grau Aí cê faz aquele Famoso peito de pombo Pra parecer forte Tá ligado E é isso aí mano Bagulho é louco Então galera É o seguinte As camisetas já estão à venda Para vocês Ah deixa eu mostrar Atrás Porra né Mesma coisa Décimo quatorze Pode ser galera É Pode ser Que eu mude As estampas Os nomes de trás Então mandem ideias Manda ideias Do que vocês querem Atrás Ok Mas não pode ser O meu nome Ah faz meu nome Aí Não sei Não pode né Porque tem que ser um bagulho Mas dê ideia Sobre os piratas O que vocês querem Que eu coloque atrás Enfim A gente pode mudar o décimo Para o nome dos piratas Sei lá Censa Os bordões que a gente usa Pira Enfim Na loja Ele me mandava Algumas opções Ah meu cachorro Meu cachorro fenômeno Pô Tô gravando fenômeno Porra Eu trocando ideia Sobre isso né Enfim galeria Ele me mandava Algumas opções Olha Como é que vai ficar assim Como é que vai Eu falo Não quero assim Não faz isso Faz aquilo E a gente chegou A essas lindezas A essas maravilhas Preto e amarelo Sempre Bagulho é louco Dominando o mundo E a gente vai dominar o mundo Bagulho é louco Então é isso aí galera Aqui na descrição Tá o site Pra fazer as pré-vendas Corre lá Agora Eu não sei se vocês Já não pararam o vídeo Desde o começo Eu tô falando aqui Até agora E tá geral lá Tá ligado Mas enfim Melhor ainda Então Seguinte Tá aqui na descrição Dá uma olhada lá As camisetas do canal Se for Vai ser um sucesso Eu sei que vai Pode ser que vinha aí então Camisetas femininas Vamos ver Então é isso aí galera O site tá aqui na descrição Dá uma olhada lá Compre a sua Não seja Um trouxa Não mentira Se você não comprar Você não é Você é trouxa Não não Você não é trouxa Nós tiramos do mesmo jeito Mas Compre a camiseta velho Você já tá do batalhão Tá ligado Bagulho é louco Bom galera então Nossa cuspi 3 metros Tá aqui as nossas camisetas Ok Tem outra aqui ainda Ó Então Tá aqui Ok Pra você que quer comprar Ó Regata Camiseta Regata Camiseta Pegue pombo Camiseta E regata Ok Aqui atrás Cara as camisetas estão lindas Na moral Na moral Acho que de gamer Assim Ela é mais bonita Na moral Tá linda demais Então É isso aí Ô Fenômeno Bom galera Então É isso aí Camiseta tá linda Tá tudo lindo O cachorro quase derrubou a câmera Então eu vou acabar aqui Porque esse fenômeno Ele é meio galdenal Ele é meio maluco Entendeu Ele é meio maluco Né Então É isso aí Compra aí Tamo junto Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho